E vai ser realizada hoje a uma e meia da tarde uma audiência de instrução no fórum para ouvir os réus e testemunhas de acusação do assalto a uma joalheria no centro de Rio Preto. Foi aquele caso, gente, que aconteceu em 15 de julho de 2017. Vamos relembrar. Dois guardas foram baleados e o estudante Pedro Henrique Bueno de Oliveira morreu ao ser atingido por uma bala perdida. O roubo foi registrado por câmeras de segurança, tanto da joalheria como do centro da cidade. Os assaltantes chegaram em um carro e três homens descem e entram na joalheria. Outros dois aguardaram dentro do veículo. Quando os guardas chegam para ver o que estava acontecendo, um dos ladrões desce com uma metralhadora, atravessa a rua e atira contra os guardas. Duas balas perfuraram o braço e a perna direita de Clayton e Tássia foi atingida na barriga. Um ano após o crime, a Polícia Civil conseguiu prender quatro suspeitos. Todos os envolvidos foram identificados e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.